O auditório da maior cooperativa de café do mundo ficou lotado para receber um dia inteiro de palestras com temas de interesse do homem do campo. Esse encontro técnico aqui com a Cuxu Pé é transferir a tecnologia gerada nos nossos laboratórios, nas nossas estações experimentais para os técnicos das cooperativas, para que essas tecnologias sejam agregadas ao setor produtivo e possam gerar desenvolvimento e sustentabilidade para a cafeicultura da região. Aproximar a pesquisa e a extensão da realidade de quem produz café no país pode ser uma alternativa para sair da crise com mais qualidade. É nos momentos de crise que nós temos que trabalhar com sustentabilidade, ou seja, reduzindo o custo, mas sem deixar de lado as tecnologias. Então, nessas tecnologias apresentadas, é importante racionalizar os custos, fazer uma adubação equilibrada, porque a planta é bem nutrida, ela suporta pragas, ela suporta melhor doenças. Então, é buscar um todo para que o produtor tenha condições de produzir um café com baixo custo e com um bom rendimento para que ele tenha sustentabilidade na sua atividade. Para o pesquisador Júlio César de Souza, trazer soluções no campo dos insumos e defensivos ainda ajuda a solucionar as questões impostas pelo setor cafeiro. A broca em si não será problema em termos de uma praga que não tem controle. Tem controle em si. O problema é a falta de inseticidas eficientes no seu controle a partir de agora, nessa próxima safra. Para este cafeicultor que está na área há duas décadas, aproximar o ensino e a pesquisa à zona rural é uma alternativa para sobreviver à crise com maior afinco. Quando você tem conhecimento, quando você tem experiência, você enfrenta a crise com mais determinação, você não fica tão com medo e pensando assim, quero desistir. Eu não quero desistir, estou passando desafios, mas eu quero continuar sendo cafeicultor. E para isso, mais do que nunca, precisamos discutir esses assuntos de gestão hoje. Gerar qualidade no café é a demanda apresentada por quem visualiza uma solução próxima para a economia deste âmbito agropecuário. No entendimento nosso hoje, o mais importante é a qualidade do café no Brasil. A gente está sofrendo muito com a qualidade do café. A gente perde muito na comercialização por não ter qualidade. Obrigado. Obrigado.